Olá, bom dia, eu sou Carolina Becker e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quinta-feira, 8 de fevereiro. Em decisão unânime tomada nesta quarta-feira, o Banco Central reduziu a taxa Selic para 6,70% ao ano. É o menor valor desde o início do regime de metas de inflação em 1999. E vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Luana Karen sobre a repercussão da queda nos juros. Olá, Luana, bom dia. Olá, Carol, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV NBR. Pois é, pelo Twitter, o presidente Michel Temer comentou a redução da taxa básica de juros para 6,75% ao ano. Temer afirmou que o governo fez o dever de casa e criou as condições que permitiram com que o Banco Central reduzisse a Selic. E a taxa básica de juros, Selic, é usada como base para definir o pagamento de juros em diversos contratos do sistema financeiro. A Selic influencia desde o empréstimo da casa para comprar, a casa própria, até os juros do cartão de crédito. O presidente Michel Temer afirmou que a redução acaba atraindo investimentos e favorecendo a geração de empregos. Vamos ver o vídeo gravado pelo presidente. O Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu os juros para 6,75%. Você se recorda que quando assumi, nós estávamos com juros em 14,25%. Isto tudo é fruto da política governamental, a inflação caindo, os juros caindo. E, aliás, eu já vejo pelo noticiário de hoje que os bancos todos vão acompanhar essa redução muito sensível, muito expressiva, muito significativa, que tem sido decretada responsavelmente pelo Banco Central. Ou seja, nós não praticamos atos e nem o Banco Central pratica atos não responsáveis. Ou seja, não gestos apenas de natureza, digamos, populista, mas aquilo que é compatível, que é de acordo, que está de acordo com as necessidades do país. Quando eu digo que os juros diminuem, é claro que isto terá repercussão para você viver melhor, para o supermercado aumentar os preços, para você poder desfrutar um pouco mais do salário que você ganha e, portanto, também acompanhar o desenvolvimento do país e desenvolver-se com o nosso Brasil. Logo após o anúncio da redução da taxa básica de juros, os bancos Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e Santander também anunciaram uma nova redução nos juros cobrados de pessoas físicas e empresas. Carol? Obrigada, Luana. Bom trabalho para você. E nesta semana, o presidente Michel Temer deu uma entrevista ao grupo Bandeirantes em que voltou a defender a urgência de se aprovar a reforma da Previdência. O número de votos está aumentando. E como o número de votos está aumentando sensivelmente, eu volto a dizer, eu acredito que até o dia 20, 21 deste mês, de fevereiro, nós teremos votos suficientes para votar. Vai ser bom para o país, mas especialmente, Caian, vai ser bom para o aposentado, porque ele não corre risco de perder uma parte da sua aposentadoria no futuro. Vai ser bom para o servidor público, porque o servidor público, você sabe o que aconteceu em outros países, e aconteceu aqui, em estados brasileiros. Você, houve estados que ficaram três, quatro meses sem poder pagar, em função do problema previdenciário. Afinal, 268 bilhões de déficit previdenciário não é pouca coisa. O relator da reforma da Previdência na Câmara, deputado Arthur Maia, apresentou nesta quarta-feira uma nova versão do texto. Foi incluída a pensão integral para famílias de policiais mortos em serviço. O novo texto também reduziu o tempo mínimo de contribuição para os trabalhadores da iniciativa privada, que será de 15 anos, e manteve os 25 anos como tempo mínimo de contribuição para os servidores públicos. A emenda aglutinativa à PEC da reforma da Previdência traz três mudanças em relação ao que foi aprovado na Comissão Especial da Câmara. A exclusão de qualquer alteração nas regras de aposentadoria para o trabalhador rural, manutenção das atuais normas para recebimento do benefício de prestação continuada, que é concedido a idosos que nunca contribuíram e pessoas com deficiência, e a diminuição do tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria, de 25 para 15 anos, para os trabalhadores do regime geral da Previdência. Além disso, foi incluído no texto a concessão de pensão integral para familiares de policiais mortos em combate. Por que essa diferença? Serviço público, 25 anos de tempo mínimo de contribuição, iniciativa privada, 15 anos de tempo mínimo de contribuição. Por que essa diferença? Porque o servidor público tem estabilidade do emprego. E as estatísticas mostram que, em regra, quem está no serviço público contribui por mais tempo do que aquele que, na iniciativa privada, fica um período desempregado e aí deixa de contribuir, depois volta a contribuir, depois fica de novo sem contribuir. Então nós resolvemos fazer esta distinção. Na avaliação do governo, as mudanças são importantes porque não retiram direitos da população. Um avanço no sentido daquilo, no rumo daquilo que nós desejamos como uma nova Previdência brasileira, uma Previdência que seja mais justa e que não inviabilize economicamente o país. Desde que não sejam feridas, digamos, os pilares da reforma, que são o estabelecimento em uma idade mínima, e o estabelecimento de um único sistema previdenciário para todos os brasileiros, nós ainda podemos receber sugestões de aprimoramento. A previsão do governo é de que o projeto seja apresentado aqui no Plenário da Câmara no dia 19 de fevereiro e seja votado até o dia 28 de fevereiro. Para ser aprovado, é necessário o apoio de, no mínimo, 308 deputados em votação em dois turnos. Depois segue para a análise do Senado. Ou nós fazemos a reforma da Previdência agora, ou ela vai ser feita depois, pelo outro presidente da República, no próximo mandato, porque não tem jeito de ir adiante assim. O sistema vai ruir, a casa vai cair na questão da Previdência Social, se nós não fizermos a reforma. E como é que vocês podem ajudar? Isso é o mais importante. Vocês podem ajudar falando com o seu deputado federal, falando com o seu senador, mostrando a preocupação. Nós temos que garantir a continuidade do nosso sistema. A reforma da Previdência não muda nada para quem já está aposentado ou já pode se aposentar. Também não muda para quem já recebe o benefício por ser deficiente ou trabalhador rural. A reforma combate privilégios. Aliás, para que você possa ter uma ideia, O governo federal, no ano passado, para cobrir o rombo da Previdência, gastou 10 vezes o orçamento do Bolsa Família. Mais de R$ 260 bilhões. Por isso, vamos aprovar a reforma da Previdência. É bom para o Brasil e é bom para você. A Receita Federal abriu a consulta ao segundo lote residual de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física. Deixaram a malha fina declarações referentes aos exercícios de 2008 a 2017. O crédito bancário será realizado logo após o Carnaval, no dia 15 de fevereiro. A consulta poderá ser feita por meio de aplicativos para celulares e tablets, pelo Receita Fone, no número 146 e no endereço da Receita Federal na internet. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.